Na alvorada, o arrebol, o chio da chaleira anuncia Vem nascendo o dia, a água já se apronta Antes do raio de sol, antes do raio de sol Antes do raio, enche o marte até a boca do monte A mão que serva, serve e alcança Recebe em troca um sorriso, bebe desta fonte Calma, tudo que precisa Enche o marte até a boca do monte A mão que serva, serve e alcança Recebe em troca um sorriso, bebe desta fonte Calma, tudo que precisa Pra alma, tudo que precisa Pra alma, tudo que precisa Erva Bueno, hospitaleira, curandeiro, chimarrão Água quente une a gente, tradição de mão em mão Erva Bueno, hospitaleira, curandeiro, chimarrão Água quente une a gente, tradição de mão em mão Erva Bueno, hospitaleira, curandeiro, chimarrão Água quente une a gente, tradição de mão em mão Erva Bueno, hospitaleira, curandeiro, chimarrão Água quente une a gente, tradição de mão em mão Erva Bueno, hospitaleira, curandeira, curandeiro, chimarrão Água quente une a gente, tradição de mão em mão Tchau, tchau Tchau Tchau